Olá, eu quero orar com você pela sua vida financeira. Eu vou fazer a oração e você vai repetindo com muita fé no seu coração. Pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Deus, amado e querido Deus, quero te agradecer pela minha vida financeira. Eu sei, Senhor, que tudo o que eu vivo, financeiramente falando, é fruto da Tua providência. Cada centavo, cada comida na mesa, cada verba, tudo. E eu agradeço por tudo isso. Deus, amado Deus, ao longo da minha vida, muitas coisas aconteceram e me influenciaram negativa e positivamente nesta área. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha me libertar de todo pensamento errado nesta área, de toda mentalidade ruim, que o Senhor venha transformar a minha mentalidade. Se houver algum pensamento erróneo, negativo, eu peço a cura e a libertação. Peço que o Senhor abra a minha visão e a amplie nesta área. Senhor, se houver maldições na minha área financeira, eu renuncio em nome de Jesus. E peço que o Senhor venha destruir toda maldição, comunicação e influência do inimigo. Se houver algo assim, Senhor, neutraliza nesse instante. Quero pedir também, Senhor, que eu entenda a importância de colocar propósito nesta área financeira. Porque todos os recursos que vêm para mim são frutos da sua providência. E ela age quando existe um propósito, uma direção para esta área. Então, Senhor, dá-me a graça de despertar o propósito da minha vida financeira. Que não é apenas para mim, mas para o crescimento da minha família e para servir também à minha comunidade. Para fazer diferença na sociedade, para abençoar outras pessoas. Senhor, eu quero te pedir, usai a minha vida financeira. Todos os recursos financeiros que o Senhor colocou na minha vida, para que pessoas sejam abençoadas. Para que mais pessoas sejam alcançadas. Para que eu seja luz neste mundo. Para que eu seja sinal de transformação na comunidade em que fui plantado. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E pelos merecimentos do sangue preciosíssimo do Teu Filho, derramado na cruz. E no poder do Espírito Santo. Amém. Que você possa orar pela sua vida financeira. E entender que ela precisa de um propósito. A sua vida financeira não é apenas para o seu bel prazer. Mas ela é para abençoar, trazer conforto, estrutura para a sua família. E vai além disso. Ela também pode ser usada como um ministério. Para ajudar outras pessoas. Para que você faça diferença na comunidade em que Deus plantou você. Olhe para a sua vida financeira diferente. Olhe para ela como uma missão. Como um propósito. Em nome de Jesus. Eu indico que você faça essa oração no mínimo três vezes. E que ela seja uma oração feita com muita fé. Em nome de Jesus. Se esse vídeo abençoou você, deixe sua curtida e compartilhe. Para que mais pessoas sejam abençoadas também. Deus te abençoe. Beijo no coração.